Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer um vídeo diferenciado, mano. Um vídeo aí que, tipo assim, eu vi na gringa, só que não era com prancha de surf. Vocês olharam no título e na thumbnail, era com snowboard, beleza? Mas eu vou fazer aqui com prancha de surf, pode crer? Eu espero que todos vocês gostem, 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 beleza? Deixa aquele like pesado, mano, deixa aquele likezão, joinha, é muito importante, mano. Muito importante mesmo aqui pro canal. O joinha é que ajuda o vídeo, se é que vocês me entendem. Ajuda o vídeo, eu recomendar, entendeu? Então, não custa nada, mano, custa nada. Eu tô falando aqui pra muita gente que vai entrar no ouvido, sair no outro e ninguém vai querer dar atenção. Mas faça isso, mano. Deixa o like, deixa o like, é importante. E se inscreva aqui no canal pra dar aquela fortalecida. O negócio é o seguinte, mano. Hoje o negócio vai ferver aqui, mano. Tá eu e Ted Snow. Manda um salve aí, Ted Nations. E aí, rapaziada? Tô aqui com o TJ do Vida de Jovem, porém, mano, exclua isso da mente de vocês. TJ do Vida de Jovem não é TJ do Vida de Jovem, beleza? TJ do Vida de Jovem aqui é outro TJ. Então, exclua isso aí. Hoje, esse bichinho aqui vai ser um carinha criminoso, mano. Vai ser um bicho muito louco, entendeu? Que ele vai pegar uma prancha de surf, mano, e vai tentar fugir da polícia com essa prancha de surf. Olha a maluquice, olha a maluquice que a gente vai fazer. Eu não sei o que eu faço aqui, Ted Snow. Eu acho que eu vou explorar uma moto, já vou chamar a polícia, tá ligado? Já deixa umas pranchinhas de surf aí, aí é onde a gente tava mesmo, tá ligado? Então, já deixa uma pranchinha só, que aí você vai tipo na garupinha, tá ligado? Tem a garupinha. Deixa só uma pranchinha aí, de surf aí, que eu vou tentar levar a polícia até aí, entendeu? Vou tentar levar a polícia até aí, pra ver se a gente consegue sobreviver. Eu vou tirar o Good Mod aqui, mano. Deixa eu só fazer um negócio aqui, que eu vou tirar o Good Mod. Bom, galera, tô aqui, já tirei o Good Mod, beleza? Agora eu tô com... Deixa eu colocar um mapinha aqui, mano, pra eu dar uma olhadinha na polícia também, né? Pra ver onde ela tá vindo, pra eu ter uma coisa... E ali embaixo tá o meu sangue e meu colete, beleza? Eu vou vir aqui, mano, eu já vou chegar assim, sapecando logo. Toma aí, ó. Só pra largar de ser... Só pra largar de ser besta. Só pra largar de ser besta. Cadê, ó? A gente tá esperando a polícia, mano. Estamos esperando a polícia, parceiro. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eita, cara. Eita, cara. Não cai não, parceiro. Ei, 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 desgrava. Vamos ver aqui. Vamos ver se tem alguma moto da hora aqui, mano. Eu vou spawnar pelo Homer, mano. Mano, a S1000 aí, ó. S1000 bolada. Pode crer. Estamos aqui de S1000 e a gente já vai fazer isso aqui. Esse pessoal fica muito doido, mano. Ó, furei o pneu do caminhão, já tô causando a discórdia. Toma. Furei o pneu do caminhão, já tô causando a discórdia aqui já. E eu quero que a polícia chegue, mano. Chegue até mim, entendeu? Quero que a polícia chegue até mim. Aí, ó. Furei de novo. Pra ver se... Aí, ó. Já tem estrela. Já tem estrela de polícia já, mano. Vamos continuar indo aqui fazendo a discórdia, beleza? Aqui, ó. Aqui, ó. A polícia aqui, ó. Eita, caramba. Quase que a polícia bate em mim, Ted Snow. Na moral. Aqui, ó. Olha lá, ó. Explodiram com o carro da polícia lá, mano. O negócio vai ferver aqui, velho. Tô falando. Tô chegando aí, Ted Snow. Tô chegando aí. O negócio vai ferver, mano. Aí, ó. Ó, ó. Ó. Ó a polícia aqui, ó. Ó. Ai, caramba. Quase que eu... Ai, caramba. Ai, caramba. Ó. Eita, desgrama. E, caramba. Agora o negócio vai ferver, mano. Deixa eu mudar aqui pra bomba aqui, ó. Ó. Deixa eu mudar pra essa bomba aqui. Explodiu nenhum. Ah, explodiu, garoto. Vamos mudar pra essa aqui, ó. Vamos ver se vai explodir. Ah, não explodiu. Fala sério. Bomba de proximidade aqui, mano. Toma. 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 Explodiu mais uma, mano. O negócio tá fervendo, Ted Snow. Tá fervendo. Tô chamando a polícia pra vir pro nosso lado, mano. Ei. Olha, olha, olha. Olha o tanto de viatura que já tem aqui, ó. Olha o tanto de viatura. Eita, bateu, mano. Bateu porque não acompanhou a... Ah, a orneteira. Já ia falar a orneteira. Não acompanhou a S1000, mano. Bateu porque não acompanhou a S1000. Vamos aqui escolher aqui, ó. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Vamos causar discórdia. A gente tem que causar discórdia. A polícia tá aqui na minha cola. Ela tá na minha cola, mano. Eita, mano. Vai. Vai. A motinha. Eita, mano. Olha o carro me fechando doido. Puta que barulhos. Toma. Aqui, ó. Ó, 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 ó. Eita, mano. Tão acertando em mim. Eita, mano. Não acertei. Acertei. Ó, acertei um policial ali, mano. Eita, caramba. Quase bateram em mim, velho. Mano, já tem bastante polícia aqui, mano. Tem bastante polícia. Vamos ver se eles vão vir pra cá, ó. Cadê? O Ted Snow tá logo aqui, ó. O Ted Snow tá logo aqui. A gente vai montar no bagulho doido. Calma aí, Ted Snow. Pode ficar tranquilo. Tá aqui com a prancha de surf já. Pode ficar tranquilo. Que eu vou... Não, deixa eles virem. Deixa eles virem, mano. Calma aí. Opa, tem uns pessoal aqui, ó. Que esse pessoal acho que chama atenção, ó. Se eu pegar aqui e jogar uma granada aqui, acho que chama a atenção deles, ó. Aí, ó. Ó, ó. Toma. Toma, mano. Cadê? Cadê, ó? Vem, vem, PM doida. Vem, PM doida. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vindo uma polícia aqui, hein. Essa aqui é do mal. Essa aqui é do mal, mano, ó. Mas eu tô acertando lá, hein. Tá acertando? Toma aí, ó. O que que nós faz aí, ó? Eu tô traindo o stick do Jaymar, hein, mano. Toma. Beleza, beleza, Ted Snow. Beleza, Ted Snow. Cadê? Cadê, cadê? Essa aqui? Beleza, vamos montar nela, mano. Vamos montar nela. Muta aí na frente, que eu tô ligado que você consegue, mano. Deixa eu colocar a Ted Snow. Eita, Ted Snow, muta. Muta aí, muta aí. Ó, muta, Ted Snow, vamos embora, minha. Atire aí, minha. Atire. Consegue atirar, não, Ted Snow? Consegue atirar, não? Vamos embora, vamos embora. Ah, meu Deus. Vamos embora, Ted Snow. Tira dos PM aí, mano. Tá vindo o barco, tá vindo o barco, tá vindo o barco, Ted Snow. Tá vindo o barco, Ted Snow. Tá vindo o barco. Ai, velho. Olha esse carinha, viado, sentado na ponta da prancha aí, viado. Aí, ó o barco aí, o barco aí, Ted Snow. Ó o barco aí, ó. Barco da PM, barco da PM. Eita, mano, não pode parar. Vamos embora, vamos embora, vamos embora pro meio do mar ali, ó. Tem outro barco ali, ó. Ó. Aí, ó. Aí, eles aí, ó. Eita, mano, olha o copo aqui, Ted Snow. Mano, eles estão arrancando... Eita, mano, olha aqui os PM aqui, ó. Eles estão arrancando a metade do meu colete, Beto. Eita, caramba, eita, caramba, eita, caramba. Vai, vai, vai pra água, vai pra água. Boa. Vamos pra água. Atira, Ted Snow. Atira, Ted Snow. Atira, atira. Vou arregaçar, arregaça, mano. Você tá dando peso na prancha e tá indo toda hora pra areia. Que loucura, doido. Eita, vai, 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 vai. Caraca, velho, vou ter que usar isso aqui, velho, na moral. Vamos embora, vamos embora aqui, aqui, só aqui, aqui, ó. Os lanches aqui, ó. Caraca, doido, que merda, mano. Mano do céu, ele joga muito pra direita. Tá jogando bomba? Eita, tô acertando tiro, tô acertando tiro, Ted Snow. Tô acertando tiro. Agora a gente vai ter que focar, mano, em ir embora. Focar e ir embora. Pra ver se a gente consegue... Caraca, mano, tá puxando pro lado da direita, mano. Eita, as pedras. Caramba, doidão. Eita. Caraca, acertou? Nossa, acertou o helicóptero, mano. Que loucura, velho. Que loucura, que loucura. Caraca, quase, você viu? Quase pegou essa daí, essa última que você jogou, quase pegou. Vamos embora, Ted Snow. Você é o suporte aí, você é o suporte aí, mano. Você é o suporte que tá com o celular, mano. Vamos embora. Vamos embora. Cruza os braços, Ted Snow, cruza os braços. Atira, Ted Snow, senão nós vamos morrer, viado. Atira deles, viado. Atira, senão nós não vamos morrer, viado. Nós vamos morrer, vamos embora, vamos embora, vamos embora, mano. Caraca, a gente tem que fugir muito, mano. A gente tem que fugir muito, Ted Snow. Senão a gente tá frito aqui, você tá ligado, né? Ah, meu Deus. Senão a gente tá frito. Tem uma lancha vindo aí na frente, Ted Snow. Já se prepara pra ela, mano. Já se prepara. Ai, tá bom. Eita, 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 eita. Ó. Vou acelerar, vou acelerar, vou acelerar, vou acelerar, vou acelerar. Ted Snow, vamos fazer o seguinte, pilota um pouco aqui pra eu ver, pilota aqui. Vai, vai rápido, antes que eles matem a gente, mano. Eita, caramba. Pilota, 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 pilota. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Ah, eu tô mandando dedo. Eu tô mandando dedo, viado. Você tá ficando doido, né? Vai. Cadê, cadê? Vou atirar, hein? Vou atirar, hein? Tira, tira, tira. Quase não dá, mano. É, muito bom. O que é isso? Que isso? Cadê, cadê? Vou tacar a bomba também, porque bomba eu acho que é um pouco mais fácil, mano. Meu Deus do céu, que discórdia é essa que nós estamos fazendo? Que discórdia é essa que nós estamos fazendo? Eita! Aqui, ó, aqui, ó. Vou jogar lá, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Vamos embora. Nossa, quase explodiu a prancha, velho. Olha lá, olha lá, lá em cima, ó. Ó, ó. Nossa, quase. Quase que eu acerto, mano. Bora, vambora, vambora. Nossa, velho. Como parece que tá acertando, mas não tá acertando, mano. Caraca, que loucura, mano. Té snow. Tem um botãozinho do 9? Vamos parar de atirar e, tipo, vai pra direção da praia lá, porém distante, lá pro interior. Acelera, acelera, mano. Acelera, porque nós vamos ter que fugir agora. Agora a gente tem que fugir. Porque meu colete já foi embora. Eita! Meu colete já foi embora. Eu tô com... Tipo, eles tiraram um pouquinho de vida meu. E a gente tem que ir embora, mano. A gente tem que ir embora. Eita que... Prancha voador, tem que pegar um pouco de velocidade primeiro. Isso. Pega a velocidade aí. Eita, mano. Que isso? A gente tem que fugir, Té snow. A gente tem que fugir. Eu tô aqui só com o braço cruzado aqui, mano. Só com o braço cruzado aqui, ó. Ó, ó. Ó lá a mãozinha. Ó a mãozinha. Ó a mãozinha. Ó a mãozinha pra segurar. Ó, ó, ó. Partiu, Té snow. Partiu. Partiu que a gente tem que fugir e despistar a polícia, mano. Esse é o objetivo. Vamos tentar fazer isso. Corre lá. Corre lá. Essa pressa é difícil, né? Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Eu não sei. Eita, mano. Tomei pipoco aqui nas costas aqui. Tomei pipoco nas costas, mano. Tomei pipoco nas costas. Té snow. Eu já sei o que tá acontecendo, mano. Eu acho que é porque nós dois fica muito bugado. Quer ver? Deixa eu sair aqui, ó. Eita, pulei. Deixa eu spawnar uma aqui pra mim. Beleza. Spawnei. Vou pegar. Vamos seguir, Té snow. Sem atirar pra ver se a gente despista. Eita, tô tomando tiro. Vai, Té snow. Vai, Té snow. Pra cá sim, Té snow. Ó, ó. Vambora, vambora, vambora. Eu acho que eu não vou aguentar, não. Oi? Eu acho que eu vou morrer. Vambora, Té snow. Você vai morrer? Não morra, Té snow. Eita, mano. Você tá... Não explode, não. Senão vai vir mais. Vambora, Té snow. Vambora, Té snow. Vambora que a gente consegue despistar. Vambora que a gente consegue despistar. Mano, essa parada, ela puxa pra direita, mano. Eu fico só veneno. Vambora, vambora, vambora. Você tá aqui perto? Tô, tô lá na frente. Caraca, ela puxa pra direita. Tem o Edsgrama pra guiar isso aqui, mano. E a polícia tá me atirando, mano. O que a gente vai arrumar? O que a gente vai arrumar, mano? Vamos matar. Não, não, não. Se matar, vai vir mais, tá ligado? A gente tem que evitar eles e tentar fugir, mano. Evitar eles e tentar fugir, beleza? Beleza. Caraca, que doideira, mano. Ó, tem uma... Ixi, mano. Ó, tem... Tem um carro aqui na frente, mano. A gente não pode... Um carro não. Uma lancha, né? Ai. Tá vindo, tá vindo, Té snow? Tô, tô atrás de você. Boa, 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 boa. Aqui não tem muita onda, não. Aqui dá pra elevar um pouquinho, ó. Aqui dá pra elevar um pouquinho. Eita, mano. Sai da areia, sai da areia. Eita, vai, 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 vai. Caraca, mano. Que isso, velho? Té snow, céu voando. Aí, Té snow. Oi. Vambora, 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 vambora. Vambora. Que loucura, mano. A minha prancha nem tá fazendo barulho, você acredita? Sério? Sério. Cagado isso acontecer, mano. Quando a gente quer que aconteça, não acontece. Vambora, Té snow. Vambora, vambora, vambora. Vambora. Caraca, aquilo doideira isso aqui, mano. Vai, 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 vai. Vai que a gente tem que fugir, mano. O negócio é helicóptero, mano. O negócio é o helicóptero. Acho que vai demorar um pouco isso aqui, hein. Acho que vai demorar um pouco a gente conseguir despistar essa polícia aí, mano. Tá conseguindo, Té snow? Tô, tô atrás de cima. Vambora, vambora. Ó, tá até mandando manobra, mano. Tá até mandando manobra. Que isso? O meu personagem aqui. Mano, eu vou seguir pro meio do mar, mano. Vamos seguir pro meio do mar. Mano, a gente tá indo pro meio do mar. Meio do mar mesmo, ó. Só em direção pra profundidade. Pra ver se a polícia para de vir, mano. Porque lá atrás, na orla mesmo, tava difícil demais, velho. A gente tá vindo aqui na profundidade até o mapa acabar. Tá conseguindo me acompanhar aí, Té snow? Tô, tô na sua vida aí. Ixi, mano. Ixi, mano. Ixi, mano. Aqui onde tem uma. Como é possível? Como isso é possível, cara? Como isso é possível? Tem uma coisa ali. Não atira, não. Não, não atira não. Eu tô indo pro meio do mar ainda. Tô indo pro meio do mar ainda. Ela vai ter que me acompanhar. Como isso é possível? Não tem como, mano. Oi? Tô vendo tubarão não, mano. Ah, eu vi ali atrás. Cabelo e martelo. Cabelo e martelo? Sim. Cuidado, mano. Cuidado. Eu só sei que, tipo, eles arrancaram bastante sangue. Tiraram o colete todinho. Colete pesado. E tiraram um, tipo, sei lá, um quarto do meu sangue aqui, mano. Caraca aí, ó. Tamo indo, mano. Eu acho que não tá vindo mais nenhuma, não. Tem uma lá no outro canto lá, eu acho. Entendeu? Vamos dar uma olhadinha aqui, mano. É, Ted Snow. Conseguimos, conseguimos. Parou de vir. Parou de vir. Galera, meu Deus do céu. Que loucura, mano. Que loucura isso aqui. Fugimos da polícia de prancha de surf. Claro que essa prancha de surf aqui é uma prancha diferenciada, né, mano. É uma prancha que acelera, mano. Ó, ó. É uma prancha que acelera, parceiro. Ó. Então é isso aí. Se você curtiu, já sabe. Deixa o likezão. Se inscreva aqui no canal se não for inscrito. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto. É nóis. E até a próxima. Tchau, tchau.